Agora é o meu nono vídeo, eu tô fazendo o meu nono vídeo e agora eu tô aqui em casa. Eu tava lá em Barretes e agora eu tô aqui em casa. E agora eu vou mostrar o meu amigo, o namorado da minha mãe, o Marcelo. Ele é forte e cara é puto, tá vendo? E agora o Marcelo está esgrafiando o espinha, homem de ferro americano lá dos Estados Unidos. Ele comprou para o Dragon que vocês já viram no meu dois vídeos. Lembra? Que eu mostrei todo o espinha? Vocês viram ele, né? Ele tá aqui! E agora nós vamos competir ele. Ok, pessoal? Vai! Vamos lá! Vai! Vamos lá! Eu vou mostrar que o Dragon não é de nada. É, o Dragon, até que ele é bom, mas... Mas vamos competir. Tá, vamos competir. Um, dois, três e já! Ainda estamos aqui rodando. Vamos ver quem vai parar. Realmente, o Dragon não é de nada. É, realmente o Dragon não é de nada. Ele venceu. Ele é campeão. Muito bem, gente. Agora, o Homem de Ferro é o campeão. Ele ganhou do Dragon. Mas o Homem de Ferro não esteve chance. Ele falou que ia ganhar do Dragon e ganhou. Olha, Lucas Neto, eu tô provando pra você que o Dragon não é o campeão. É, Lucas Neto. Mas o Dragon é melhor de todos aqueles outros lá. Ok, Lucas Neto? Eu tô provando pra você. Esse daqui é melhor. Você não tem e eu tenho. Tchau, pessoal. Um beijo. Espero que vocês gostem desse vídeo. Se inscreve no canal. 50 mil lags, hein? Se inscreve no canal. É muito importante. Um beijão. Tchau. Tchau. Tchau.